A Camila Rodrigues, olha esse caso que a Camila vai trazer. Um homem foi preso e está envolvido num monte de crimes. Esse número tá certo, Yuri? Gente, a Camila vai trazer... O Yuri tá me passando a informação aqui. Eu falei, não, peraí, vamos organizar. É verdade, gente. Esse homem foi preso 15 vezes... Ele foi preso uma vez, só que tem 15 ocorrências de roubos em 10 dias. Ou seja, o cara é profissional, né, Camila? Exatamente. Inclusive, Aluares, tem 45 anos, sai lá de senador Canedo pra cometer o crime aqui em Goiânia. Ele tem um setor preferido e até um perfil de vítima preferido. Setor leste universitário, geralmente, e prefere as mulheres. E o modo operando é sempre o mesmo. Ele chega ali de moto, capacete na cabeça, um capacete ali no lugar do garupa, e sempre fala, ah, eu preciso de uma informação. E assim que a pessoa desvia a atenção, ele aproveita pra fingir que tá armado e pedir ali os pertences. Ele leva bolsa, celular. É atribuído a esse cidadão que foi preso ontem, o Aluares da Quimgo, na casa dele, em senador Canedo, 15 roubos com essas mesmas características, com fotos, com vídeos, informações, levantadas, inclusive, pela polícia militar. Só que ontem, depois que ele foi preso, o tenente Alexander tá aqui pra falar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, ele foi levado pra delegacia e ele foi solto. Ele saiu. Ele saiu primeiro, inclusive, primeiro do que a equipe policial que havia o prendido. Uma pessoa dessa, que tem aí 15 ocorrências atribuídas a ele, por coincidência das características, do modo desoperante, minutos depois de ser preso, ele foi liberado. Uma situação que ama bastante a atenção de vocês, né? Que vem aí tentando coibir esse tipo de crime. É um crime com violência, né? Boa tarde pra você. Boa tarde. Boa tarde, Aluares. Boa tarde a todos que nos assistem. A situação de ontem, né? Como você bem explicou, novamente, esse indivíduo praticou um crime de roubo ali no setor universitário. E, mediante diligências da Agência Local de Inteligência, do 38º Batalhão, e o empenho das equipes, na noite de ontem mesmo, ele foi preso pelas equipes e conduzido à Central Geral de Flagrantes. Na ocasião, a autoridade policial entendeu por bem que ele não seria preso em flagrante, a voz de prisão não foi ratificada, e agora segue, né? Na mão da autoridade policial para que finalize as investigações, inclusive dos outros roubos praticados por ele, para que ele possa responder perante o Poder Judiciário. Essas outras 15 ocorrências, vocês participaram do registro dessas ocorrências sempre com as mesmas características, né? Características dele, do Modus Operandi e também da motocicleta. Exatamente. Em várias dessas ocorrências, a gente conseguiu reunir elementos de prova pautados por imagens, geralmente de circuito interno, de filmagem, bem como nos relatos das vítimas. E foi traçado um perfil desse indivíduo, de acordo com as ações praticadas por ele, a região em que ele atuava, praticamente quase todos os crimes ocorreram no setor universitário, e diante dessas informações, na noite de ontem, a gente conseguiu dar a resposta. Logo após a prática do roubo, implementamos diligências, e logramos este e efetuar a prisão. O que nós podemos aqui chamar a atenção das vítimas é no seguinte sentido. Mulheres, especialmente, são abordadas, solicitação de informação, me empresta o celular. As pessoas têm que se comportar de uma forma em que elas não se tornem, né? Um alfaço. O crime de furto, bem como o crime de roubo, são crimes de oportunidade. Então, o comportamento da vítima, ele influencia muito. Então, a gente solicita que as pessoas avaliem locais em que elas circulam, horário, luminosidade, tudo isso aí coloca a pessoa em situação de ser um alvo potencial. E sempre que for vítima de algum crime, acione a polícia militar o mais rápido possível para que a gente possa reunir elementos e colocar esses indivíduos atrás das grades. Nesse caso, ele não ficou atrás das grades, vocês foram até a casa dele para fazer a prisão, e lá ele, inclusive, estava com a esposa, duas crianças, ela relatou que ele fingia que trabalhava, tinha um emprego, ela falou alguma coisa nesse sentido, ela sabia dessa prática criminosa? Infelizmente, esses indivíduos, eles são muito simulados, né? Em relação à companheira dele, eu não participei da ocorrência diretamente, mas, segundo as equipes, trataram a situação da abordagem como algo normal, o indivíduo permaneceu em silêncio, a princípio negou o roubo ocorrido na noite de ontem, mas confessou um outro roubo, que também já é objeto de registro por equipes do 38º Batalhão, e como foi mencionado, seguem agora as investigações por parte da Polícia Civil, todas as informações que a PM conseguiu levantar foram repassadas à autoridade policial, e fica agora a carga da Polícia Civil formalizar esse procedimento e encaminhar o judiciário para que ele seja retirado de circulação. Obrigada pela sua participação aqui, Tenente. Parabéns, inclusive, pela Polícia Militar, né, o Loares, que recolheu aí bastante informações para repassar para a Polícia Civil, e como o Tenente disse, agora vale, né, essa investigação para realmente tirar esse cidadão de 45 anos de circulação que já é atribuído a ele pelo menos 15 ocorrências de roubo, sempre com emprego de violência contra essas vítimas. Eu volto com você. Pois é, Camila, é aquilo que eu sempre falo, né, os bandidos são os mesmos, os criminosos são os mesmos, não é que tem, não tem muitos criminosos, tem criminosos que praticam muitos crimes, é um camarada desse, né, pelo menos 15 abordagens aí em 10 dias. Olha só para você, esse um, único bandido, é suspeito de 15 crimes em 10 dias. Aí você imagina só, se estivesse na cadeia logo na primeira vez, né, certamente ele não estaria praticando esses crimes aí, infelizmente, né. Então, no mês, se levar essa média aí, no mês ele tem quase 50 roubos nas costas, ele consegue, pelo menos, quase isso aí. E aí, nós temos que continuar pedindo para que Deus abençoe os policiais que estão nas ruas para não desistirem de nós, para não desistir da nossa segurança. Porque já pensou? Você fazer a mesma coisa todo dia, Camila, faz isso, Camila, faz isso, Camila, faz de novo, Camila, vai, faz de novo, Camila, faz de novo. Vai chegar uma hora que a pessoa cansa. Ainda bem que os policiais não estão se cansando de nos proteger, porque está difícil, está difícil. Obrigado, Camila.